Imagine uma iniciativa em que o imigrante refugiado não só possa aprender o português, como também compartilhar a cultura de seu país com os brasileiros. Essa é a ideia do projeto Travessias, que no último sábado realizou uma oficina de trocas culturais com alunos da Escola de Administração da URGS. Línguas, geografia, música, dança. Nesta oficina do projeto Travessias, o foco não é apenas a inclusão do imigrante, mas a realização de uma integração entre a cultura de haitianos e senegaleses com a brasileira. Uma forma não só de ensinar sobre o nosso país, como também aprender sobre a nação de quem escolheu morar aqui. Do Haiti, por exemplo, eles trouxeram várias curiosidades. Por exemplo, foi o primeiro país a abolir a escravatura no mundo, foi o primeiro país negro a conquistar a independência. Tem uma cultura e uma história muito bonita. E é muito legal eles dividirem essa história, que normalmente a gente não vê nas escolas e também não vê aqui na academia. Criado no ano passado, o projeto tinha como base dar aulas de português para os imigrantes e apresentar o cotidiano do país para eles. Mas a ideia se expandiu a ponto de o estrangeiro deixar de ser só aluno e também virar professor. Com esse ensinamento aos alunos, a gente integrar eles na sociedade, fazer com que eles tenham essa troca com a população, levando eles em oficinas, para passeios culturais, onde eles consigam nos ensinar da cultura deles e nós possamos passar um pouco da nossa cultura para eles. Esse é o caso do senegalês Serini. Ele destaca como a troca de experiências em um país com culturas variadas, como é o Brasil, tem sido positiva. A gente sempre está trocando as nossas culturas para eles, porque eles gostam também da cultura africana. Porque tem várias culturas aqui para o Brasil, para o Brasil também com a cultura senegalês. Sempre a gente troca essas culturas mesmo. O ensino do idioma ajuda tanto o Serini quanto o haitiano Antoine. Ambos pretendem fazer o Enem neste ano e buscar uma vaga em uma universidade. E nesse caso, as aulas ajudam a superar as dificuldades no português. Eu tenho um lugar para poder exteriorizar o que eu estude, para saber se a coisa que eu aprendi está certa. Então, neste projeto, eu tenho a professora, cada coisa que eu vou dizer errada, ela vai me dizer que não, não é assim, não é assim, para me dar confiança. As aulas e as oficinas culturais do Travessias são sempre ministradas no final de semana, aos sábados no centro e aos domingos no Sarandi. Além delas, o Travessias também organiza passeios por Porto Alegre para apresentar a cidade aos imigrantes e arrecada doações de alimentos e roupas. E para ensinar o português, o voluntário não precisa ser professor de letras. Temos farmacêuticos, educadores físicos, professores de letras, agrônomos, diferentes áreas podem contribuir nas aulas. Sendo de qualquer área, obedecendo um plano da aula, seguindo uma sequência, pode dar aula, sim. Quem quiser saber mais detalhes do projeto ou participar como voluntário, pode entrar em contato com Travessias pelo Facebook ou pelo telefone 9799 9730. Aqui, independente de ser imigrante ou brasileiro, todos, de alguma forma, saem ganhando.